Rapaziada, pega a visão, estamos aqui em Taipas, fazendo evento, sou muito feliz, muito realizado, eu não conhecia a quebrada de Taipas, mas é uma quebrada muito foda, tipo assim, de muitas pessoas humildes, né? Você é de Taipas, pai? Sou, a Coab Brasilândia. Ah, aqui perto tudo, Brasilândia? Fala essa quebrada aqui de perto. Ó, Coab Brasilândia, Jardim Paulistano, Vila Zate, é tudo aqui colado. Fala pra nós aí, pai. Você que tá puxando o bonde aí, organizou pra nós hoje aí. Vem tudo aqui na vida. O que você faz da vida, pai? Cara, louco, sal. Te vi vários bagunhos, né? Bora desde lá do podcast. Como que é o nome da sua empresa, pai? Edinho Meireles. Legal, qual essa quebrada aqui perto? Fala três aqui, gigante. Gigante, Perus, Jaraguá e Piritu. Quebrada mesmo? Porque eu vi pessoas humildes, mano. Eu vi pessoas humildes mesmo aí, tipo, igual lá na quebrada, eu falei, mano, eu não sabia que era, tinha uma quebrada aqui em Taipas, né? É isso, pai. E tu, pai? O que você faz da vida? Bom, eu há 40 anos, tô aí treinando, né? Desde os 23 anos de idade. Você treina desde os 23? Desde os 23 anos, comecei em 1983. Você treina desde 1983, né? Desde 83. Bem, antes do que eu nascer, você treina antes que... Eu nasci em 83, né? Acho que deve ter nascido seis anos depois. E... Cara, tá com a pele boa, pai. Assim, espinha. Ó, fibra só ainda ali. E a ideia é mostrar pra rapaziada que existe vida após os 60, cara. Basta você querer. Entendeu? Basta você... Dá pra socar o shape aí, pai? Pra fazer só. Tirar a camisa? É. Essa camisa sua é raiz, hein, pai? É? Você vai assim para a rua, a qualquer lugar? Bota, né? Caralho, da raiz, hein? Marombeiro raiz, hein? Vê se... Não tem cacho de nível, não. Caramba, porra, tá no shape, hein, pai? Quantos anos você tem? 63, aí, ó. Nosso canal é o único canal, não nos usa, não nos usa, galera, que conta histórias. Mansão Maromba conta histórias, mostra histórias real, de pessoas reais. E aí, ó, 63 anos, pai. É, mano, tô aí na multa aí, né? A ideia é mostrar pra mulher que existe vida após os 60. Ó, a regata dele, ele usa tanto, ó, que tá... É, fica toda a marquinha aí, né? Sobre as costas, pai. Aí, ó. Ó, é que ele não sabe pousar, pai. Se a gente ali atua aí, tipo, fazer um... Caraca, pai. Você é velho daqui pra cima, pai. Só da... Daqui pra baixo... Já me falaram isso. É velho daqui, pai. Se tu usar máscara no rolê, irmão, ninguém vai... Se eu fizer uma barba e um bonezinho pra trás... A ideia dele é deixar a barba mesmo, até que ela chama atenção, entendeu? Que a mulher, aquela, fala, pô, como é que pode esse churinhozinho aí, né? Porque a ideia é mostrar que a vida não acaba aos 20, A gente é aos 30, né? Eu tô... O abdômen tá meio ruimzinho ainda, porque... Mas eu chego lá. Faz 40 anos que eu treino e não vou desistir. Enquanto Deus permitir, me der vida, eu vou treinar. Graças a Deus, há 11 anos. Falo graças a Deus que é gostoso, né? A minha esposa já tem... Se eu te levar pra balada, dá pra ir, pô? Não, não. Tranquilo. Pode ser tranquilo. Já não tem nenhum problema. Não, não tem problema, né? Não, tranquilo. Qual que é o segredo pra ter um shape assim? Olha lá, pô. Eu acredito que é... Amor próprio, né? Você tem amor próprio, você vai acreditar que você pode ter uma qualidade de vida legal, Tanto física quanto psicológica. E ao mesmo tempo, você vai passar uma mensagem com o teu corpo, Pra outras pessoas que acham que acabou. E não acabou. Não tem idade. Você tomou bomba, pô? Nunca tomou. Posso fazer isso, não tem nada. Não tem nada. Não, não. Olha, eu não sei. Eu não sei se eu fosse subir um dia. Saber que quando eu chegar 70 anos, é uma brisa minha. Ah, eu vou usar de tudo, pô. Fica experimentar, pô. Não, então falta 7. Então dá pra dar. E eu tenho essa brisa, pessoal. Todo mundo fala isso, aquilo que 70 anos eu vou... Vou viver, vou colocar 10 loucuras que eu nunca fiz e que a galera fala que é lugar. E aí eu te seguindo lá... Tomar a Ayahuasca, que eu não tenho coragem hoje. Então 70 anos, pô. Se eu sobreviver até os 70... Eu até posso, porque não é só a parte física. Existe uma outra parte de reposição. Reposição hormonal. É, reposição hormonal. Eu até posso, mas... Você tá jogando bola, pô? Não, é um brinco, pô. Ah, futebol? Não, não, não. É, eu jogo o primeiro tempo, não tá ligado. Primeiro tempo, o segundo tempo vai mais ou menos. Pênalti e prorrogação não tem, tá? Mas dá pra chegar lá. Tá ativo mesmo no campo? Tá em campo? Não existe verice. É verice tem uma questão de opção. Inspiração, mano. O cara tá em campo, mano. A verice é uma questão de opção. Você escolhe ser velho aos 30, você joga aos 90. Eu tenho amigos que com 20 anos é velho, sedentário, tá obeso, baixa autoestima, depressivo. Já teve depressão, pô? Não, nunca. Qual o segredo, pô? Na sua visão, 63 anos, no shape, pra não ter depressão. Olha, na verdade, eu procuro não enxergar as coisas negativas. Às vezes eu vejo as coisas ali perto de mim que são negativas, eu faço de conta que elas não existam. Eu procuro enxergar o melhor da vida. O que é que é o melhor da vida? Trabalhar, produzir, buscar ser respeitoso pelas pessoas, ser respeitado pelas pessoas. É claro que existem pessoas que deligram um pouco a minha imagem por causa do corpo, cada idade. Às vezes uns tiram um sarrinho. Mas, mano, esses caras tiram de letra, nem ligam. Então, o segredo pra não ser depressivo é amar-se próprio. Eu não posso demonstrar pros meus filhos e meus netos que eu os amo se eu estiver mal. Tem filho? Tenho filho, neto com 21, 23 anos, né? Se eu estiver mal, minha família vai estar mal. Se eu estiver bem, minha família vai estar bem. Então, eu tenho que estar sempre bem. Aliás, eu fico vendo essas pessoas de lá, você fala umas coisas lá que agora, você virou filósofo. Eu que estou lendo umas coisas, vou pegando uma coisa pra outra e é verdade. A vida não se baseia só... Eu estou solteiro, mas eu não gosto de pessoas solteiras. Não, 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 não. Que é livre e desimpedido. Não, pai. Dá pra dormir lá na mansão, lá? Não, tranquilo. Dá pra ir pra balada? Tranquilo, meu filho. Caraca. Não precisa estar deitado demais. Sabe, pai, se você botar o bonezinho pra trás, irmão, se nós... Fazer essa barba, fazer esse um... Não, não, já... Não, tem que fazer, pai, tem que fazer, pai. Não, tem que fazer, eu vou fazer. Botar o arrozinho, pai, deixa eu ver como é que fica. Tá lá, meu filho, é que eu tinha meu dedo. E aí, moleque. Sacado no rosto, hein, pai? E você trabalha do quê, pai? Eu trabalho lavando o carro. Aliás, o meu sonho é ter que passar um caminhão lá escrito Mansão Maromba, porque ele deve ser daqui. É um entregando nossos produtos aí. Isso, sempre me passam lá. Eu lavo o carro lá, na Avenida de Mirim, 3003, 30010. Você trabalha no garrafo? Não, lá é só uma ducha mesmo. Você chega lá com o seu carro, lava, eu vou dar uma ducha. Você é dono ou trabalha? Não, 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 trabalho. Apagou. Ganhei meu pão, meu arrozinho, meu cheiro lá. Tá com 63 anos? 63 anos, mas no espírito de 20, 30, graças a Deus, vai ser assim até o fim dos meus dias. Tem cara que tem 50 anos, fala assim, ah, eu vou trabalhar com o imposto, que eu não consigo, que eu não... Não, não existe. Existe, como eu disse, o cara fala, olha, pra mim acabou, já era. É aquilo que eu te disse, quando o cara falou pra ele mesmo que acabou, não tem força pra levantar, acabou. Ele pode ter 20 anos, acabou. Agora, se você com 90 anos, se você falar, eu vou pra cima, eu vou buscar o meu objetivo, você vai buscar. Hoje, eu soube que você estaria aqui hoje, cheguei meu encarregado e falei, maluca, eu preciso ver o teu rumo, de qualquer maneira, me libera uma hora e falou, velho, você quer ver o teu rumo, vai lá ver o teu rumo. Eu tô aqui. Entendeu? Você grava vídeo, cara? Ah, eu tenho o meu canal, o canal Vovô Bombadão no YouTube. Tem um ano e pouco que eu tenho esse canal. Eu te marquei no primeiro dia que eu lancei o canal, marquei você e outros caras. Onde eu toco, eu vou mudar a tua vida, cara. Eu decidi que eu vou fazer o teu parado de trabalho na Nova Rápida e me vejo aqui só. Você toca essa, tentar essa façanha aí? Não, meu plano era esse. Você já tomou suplemento, já, né? Já, já, mas pra mandia de venência, entendeu? Não é fácil, né? Por exemplo, eu não tenho nenhum problema de falar que lavo o carro, não tenho nenhum problema de falar meu salário. Venência, eu tenho que pagar aluguel, alimentação, não, 600 reais de aluguel, mas água, luz, entendeu? Quer dizer, não sobra nada, nem pra baladinha, que é que você não sobra nada. E hoje você volta com o trabalho, irmão? Ah, não, 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 agora eu vou embora pra casa, tamo no banho, daqui a pouco vou estar com aquela turma ali, que nós malha na mesma academia, aquela rapaziadinha ali, ó. Nós malha lá na... Seguinte, pai. Como é que chama ela mesmo? Olímpica. Olímpica. Seguinte, pai, sou meu doido. Um. Eu vou pagar um Uber pra tu e três pessoas agora, e pra Mansão Maromba. Você gravou um vídeo lá pro canal da Mansão Maromba, dá um kit espelhamento pesadão pra tu e pros seus companheiros. Você tem que ver se alguém tem carro pra levar ou vai pedir Uber? Não, não tem, dessa turma ninguém tem carro, com certeza. Vai de novo, vai, espalha aí que eu pedi Uber agora pra tu ir pra lá, a gente vai contar a sua história da mansão lá, e eu vou mudar a tua vida, pai. Vai parar de trabalhar e viver de jeito social, porque com 63 anos, com esse shape, com essa história, com essa motivação, você vai salvar vidas, pai. Porque tem pessoas nesse exato momento, com 20, 30, que a vida acabou, tomou um pé na bunda de alguém, perdeu um negócio, caiu, faliu. Um segredo, pai, pra finalizar o vídeo, pra quem com 30 anos, faliu, fez o negócio, não abriu e tá pensando em... Manda uma motivação da rede pro cara. Não, pai, você tá com fibra aqui não, não, pai. Não, tu não fala esse bagulho aqui, não manja muito não, só treina, só treina. Imagina você acompanhando... Sim, não existe esse negócio de você acabou sua vida porque levou um pé na bunda, porque algum negócio seu não deu certo. O que existe é você acreditar em você mesmo, entendeu? Buscar seus objetivos, correr atrás de tudo aquilo que você queira, seja no campo esportivo, seja no campo profissional. O que você tem que fazer é acreditar em Deus, principalmente, primeiramente, Deus e Jesus Cristo. Não existe outro caminho. E depois, cara, acreditar nas pessoas que vão aparecer na tua vida e vão te dar uma mão. Não existe esse negócio, ah, tô depressivo, vou me matar. Você é um covarde se você fizer isso. Seja homem, seja mulher, seja um ser humano. Você só tem que ir o dia que Deus Todo-Poderoso determinar que você vai. Nunca te sinto sua vida. Meu, procura a academia mais próxima da tua casa aí, ó. Não tem academia? Vai naquelas lá de idoso mesmo, vai dar uma molhadinha lá. Vai dar, fazer um campzinho, tá ligado? Faz um duplo bíceps aí, pai. Vocês acompanham aí o tiozão, pai? Sim, 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 sim. A escola aqui, a gente brinca aqui, ele é o leque dele, né? Não, não. E eu também. Tá feliz por quê, pai? Pô, eu sou eu, pai. Pô, né? Sonho dele. Ele sempre fala, ele tá lá na academia falando de treino, pai? Sim, ele sempre. Ele motiva a gente lá. Ainda mais que a gente tá conversando. E aí, pai? Eu, escola um treino, cara. E aí, pai? É que cabe no Uber, né? É que cabe, não vai? Será que o Uber leva quatro? É, mas o cara tem que botar um tênis pra treino aí. A gente tá lá pra nós, então, pai. Tá. Beleza, então, vamos lá. Tá, bora.